Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 3 no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o Koi, demorou? Mano, hoje nós vamos fazer um anjo da guarda muito do doido e eu que vou ser o fugitivo, mano. Então vai ser cabuloso, ó. Quem lembra desse Daytona aí, deixa nos comentários, ó. Daytona Pro Street, eu tinha 60 mil inscritos quando eu fiz ele, hein, mano. 60 mil, isso aqui tem história, velho, tem história, andou muito e vai ser ele contra quem? Contra Paffer e Gabriel 06060546, você é doido, hein? Tá na hora de moer, Albus, gol! Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oi! Manda um salve, 0606! É nóis, vambora! Vambora! E aí, Perfão, tá pronto pra serpar o camarada aqui? Ah, tô pronto! Hoje é do mal! Aí sim, mano! Hoje eu pego a liderança! A galerinha que tá aqui me protegendo é o Luquinha Ribas. Manda um salve aí, Luquinha! E aí? Relâmpago, Kachau! Kachau! Q010546278! Salve, salve! Ô, Zetil Gamer! Salve, galera! Toj 289401081! Ouve! É isso aí, mano! Se você também tem um nome, com um número na frente, deixa aí nos comentários, viu? Só pra gente saber. Mano, então partiu sem mais delogas! Deixa eu botar aqui dano comestíveis... Não, comestíveis não, né? Tem que ser o Simulator. Simulator Brasil. Tem que ser o Simulator. Vou botar o dano Simulator aqui. E, mano, vamos ver se eu consigo esse primeiro round aí, cabuloso. Mano, lembrando que meus anjos da guarda tem que ser contenção, o bagulho é doido, hein? Quero saber não, hein? Tá ligado, né? Só pra lembrar que tem dois carabão. É! Ó, é pra... E detalhe, os de trás... Os de trás é três segundos aí de vantagem, tá ligado? Vocês têm que dar aí pra uma Microsoft. Foi, é... Então demorou. Mano, vou acelerar o que sabe aqui. Tomara que eu chegue vivo. Já pensou o Microsoft também campeão do antes da guarda? Eita, nóis, hein? Aí sim, 06 já levou uma. Muito bonito ainda pro sinal, né, 06? Ah, foi um... Foi um plano B, né? Foi um plano B, é isso aí. Vambora. Vamos jogar o que sabe. Deixa o like. Galerinha, já estamos aqui, tá ligado? Se inscreva no canal. Você viu ali o nome da corrida? Que doideira. Ah, moleque. Se inscreva, a Microsoft vai passar aí dos meninos tudo. Ó, PF, Gabriel 06 já tá lá em primeiro. Vocês vão dar três segundos de vantagem pra mim, né? E tamo junto, mano. Vambora. Eu tô ansioso. Eu tenho que levar essa aqui, não é possível, velho. É. O carro do anjo da guarda tá o mais... Cadê o Mike? O Mike já vai tomar uma paulada aqui no começo. Não, vou tomar a paulada não. Vocês têm que dar três segundos de vantagem pra Titi Microsoft. Tá ligado? Tá ligado? E eu vou sair brazado. Galera, lembrando que eu tô tração traseira. Lembrando que eu tô tração traseira, hein? Tem o Ju ganhou na contenção aí, gente. Ô, bora dar uma ideia, velho. Fica dois do lado do Michael. Ô, isso. Já bate o meu carro. Fica dois do lado do Michael. Um atrás e um na frente. Sem bater, please. Aí, passou mais um, passou aí. Cortei o Gabriel mais uma vez só. Nossa, mano. Os caras tá vindo com gás aí, velho. Vocês tão deixando? Comigo ninguém roubou. Nossa, me rodaram. Nossa, rapaz. Chegando aí, tu, meu gente. Espera aí. Ô, mano. Os buchos... Meu carro é de lixão. O relâmpago tá aqui, tá bom. Vambora, filho. Quero saber de nada não, vou. O Catiolá, quem vim, já tá de passar. Tô fechando o Gabriel aqui. Tô fechando o Gabriel aqui. Tô fechando o Gabriel. Tô fechando? Fecha aí. Não deixa, não. Não deixa essa ratanice chegar, não. Passou, hein. Passou ele aí. Dá pra segurar, não. Os bichos já tá vindo. Zero, meio e segundo. Não, pô. Deixa não, viado. Tô chegando, tio, Maicon. Tô chegando. Eu tô a 170. Meu amigo, eu tô cortando é tudo aqui. Nossa, mano. O bicho tá vindo a biola aqui do negócio. Eu acho que eu tô chegando. Nem pra mim fazer o pé. Mano, o bicho tá vindo de huracã, mano. Sai de mim, trem ruim. Sai de mim. Dá pra dar busca. Pega o Peppa, mano. Pega o Peppa aí. Nossa senhora, foi quase, viado. Ele tentou fazer e não conseguiu. Não consegue. Ele tentou jogar lá no guardião, Gabriel. Zero, meio, zé. Nossa senhora. Acelera isso aí, viado. Nossa senhora, viado. Pô, mano. Gente, capota esse camarada aí. Ele chegou perto de mim, mas não pegou. Pô, Riba, chega aí. Vai, 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 Riba. Pô, tem dois comigo aqui, meu irmão. Calma aí. Tô chegando, irmão. Nossa senhora, mano. Eu de Daytona, eu não esqueço, não. Que viado. Você é doido. Meu carro é lento pra caramba, velho. O meu, só no meu, tá pegando 270 aqui. Mas tá fazendo as curvas daquele como. Nem breca, né, filho. Tô me sentindo um zagueiro no contra-ataque. Vamo lá, zagueiro. Vamo bora, zagueiro. E aí, Gui, você bateu, hein? Não, não me diga. Eu ia ter pegado o Camaro. Eu troquei, mano, o setup do meu carro. Vocês acreditam, velho? Nossa, eu não tô botando fé que eu troquei o setup do meu carro. Mas o seu carro tá pegando o que agora? Tá pegando quantos agora? 270 e pouco. É, pegando ele não pega não. Segure isso. Vamo bora. Olha que filha da mãe me rodou, velho. Mano, não deixa ele chegar, não. Só não quero que vocês deixem. Olha o PF vindo já, viado. Deixa não, mano. Pô, meu Deus do céu. Eu não tentei, né, segurar, mas não deu. Tô tentando jogar o que sabe aqui, velho. Se tiver outra... Eu liguei o dano cosmético, não sei por quê. Comestível. O Toge, ele é o... Gandula, Gandula. Mano, se eu chegar até na ponte, praticamente eu sou campeão, hein? Meu Deus do céu, velho. Segura, hein, Mike. Ô, Mike, se tu ver que tá ruim, paga o carro e espera a gente. Para a rota no carro. É, eu vou fazer isso. O Gabriel06 fez isso no último ano de jaguardo. O cara vai pegar minha técnica agora. É lógico, esse aí é o plano B, afinal. É que tá tudo dando errado aqui, tá ligado? Ô, Mike, freia de uma vez, velho. Mas teve uma hora aqui que eu achei que eu ia frear, só que ele ia me jogar no guarda-reio. Eu acelerei mais um pouquinho, fiz a curva fechada. Ele bateu no guarda-reio sozinho, tá ligado? Ô, velho, esse Daytona é muito bom de curva, velho. Eu acho que é um dos melhores carros que eu tenho, ô, Gabriel. De boa, mano. Ah, esse aí é top, mano. Nossa. Não anda não, viu, galera? Mas do jeito que tá acelerando na reta, faz na curva. E Gabriel 0.5 e perto tá vindo, viado. Nossa, eu olhei pro placar ali, quase rodei. É, os carros do... Os anjos da guarda tão tudo de S1. Eu tô de Ferrari Califorte, não anda nada. Nossa, o outro aqui atrás. Pois é, e vocês tão vacalhando meu rolê aí, tá vendo? O negócio vai deixar a gente passar aí. Eu tô tentando chegar. Ele tá acendendo demais, mano. Tô nada, mano. Eu tô ainda fazendo as curvas ainda devagarzinho pra não bater. Nossa, tá zica, meu camarão, não aguenta. Mano, tem dois bichos pretos vindo aqui, viado. Anei, seu tião. Faz isso não, mano. Não, vamos conversar aí nós tudo aí, viado. Não. Aquele esquerdo que eu vou pela direita. Pô, mano, não. Faz isso não. Faz isso não, pô. Sacaneia o rolê não, velho. Freio de vocês. Sacaneia o rolê não, mano. Pô. Freio de mão, freio de mão, freio de mão. Freio de mão, velho. Os caras tá querendo... Olha aí pra você ver, mano. Nossa, mano. Tô ganhando um totózinho, viado. Olha. Só os totózinhos, o bom é que o bicho é grande, tá ligado? E pesado. É. Olha aí, mano, vai, velho. O bicho aqui é só o velho. Ai, viado. Olha isso. Mano, o cara tava caindo no meu rolê aqui, mano. Cadê meus anjos da guarda, porra? O Camaro tá peidando pra chegar aí. A Ferrari também, que é tão de Califórnia. Ai. Jogou eu pro mato, mano. O outro foi de Jeep, velho. O outro foi de Jeep. O outro foi de Jeep, mano. Era o único carro S1 que eu tinha um gol. Mano, o Peper tá aqui, mano. Cadê vocês, mano? Peper, diga aqui pra eu te falar um negócio. Zoy, faz um drift aí e volta pra trás. Quem que é o Zoy, mano? Zoy não, o Michael. Nossa senhora, mano. Cê é louco, velho. Saudade. Zoyão, o Zoyão nem tá aqui no rolê, velho. Nossa senhora, mano. Tão dando uma acertada de mim aqui. Cadê vocês, velho? Eu tô chegando. Tá reto. Tá reto. Tá reto, mano. Os caras tão querendo mirar meu meio, viado. Cê é louco? O Camaro tá peidando pra chegar. Não tá aguentando. Nossa, mano. Ainda bem que eu não bati de frente. O Camaro não passa de 300, velho. Vambora, mano. Cadê vocês, velho? O máximo, 307. Tá pegando o máximo. Cês tão aonde? Quem que é o mais perto? Luquinha. Luquinha, cadê você, Luquinha? Tô chegando. Tô chegando. Já saí da curva lá que quase cai. O cara tá jogando eu pra zábia. A gente tá brincando com o Michael, velho. Hã? A gente tá fazendo o Michael de bolinha. Pô, mano. Cadê vocês, mano? Ainda bem que eu tô andando devagarzinho. Olha, velho. Como é que o Gabriel Zero M é sujo, viado. Anda mais devagar. Não vai mais devagar de 190. Eu vou andar como? Ah, 50. Dá uma parada aí. Fica parar de dar uns olé negros, Mike. Tô chegando. Tô tentando dar uns olé, viu? Olha o zero meia. Gabriel, vai. Mano, cadê meus anjos da guarda aqui, mano? Eu não tô sem anjos. Eu vou demitir esses anjos de tudo. Vai, vai, pô. Hã? Rivas, vai, Rivas. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Tá falando que tá chegando. Cadê vocês, mano? Mas eu tô chegando. Cadê vocês, mano? Pô, velho. Vem cá no rolê, mano. Peguei. Peguei. Dá pulanta da hora. Tá tipo... Então deixa eu passar, Tônio. Mata, mata aí. Mata aí, Luquinha. Mata aí, Luquinha. Deixa eu catar o vácuo teu aí. Deixa eu catar o vácuo. Pô, Luquinha. O cara tá batendo em mim. Ainda bem que o meu é velho, mano. O meu é carro velho. É ferro puro aqui, tá ligado? Trava eles que eu tô chegando. Trava eles aí que eu tô chegando. Vai, Mike. Eu travei um aqui. Nossa senhora, mano. Você travou um e o outro bateu em mim aqui. Que eu vou falar com você. O cara já começou a dar de lado, mano. É contra-ataque. É contra-ataque, gente. Nossa senhora, mano. Ele tá usando de má fé, velho. O bom é que o Daytona é cabuloso, velho. O Daytona tá andando ainda do mesmo jeito. Ô, Maia, continua a divulgar aí que eu já tô quase chegando aí. Nossa, mano. Acertaram o meu meio aqui agora, velho. Deixa eu ver quantos percento tá dando aqui. Nada disso. Cadê você, gente? Vai dar não. Vou correr aí. Mano, eu tô com 45 de direção, mano. Cadê vocês, velho? Toma a pergunta. Mano. Para ele aí, cacou, velho. Só tem um lutinho aqui, mano. Conta dois ainda, velho. Tô chegando. Eu tô chegando. Ele tá batendo. Cês tão chegando até meia hora, pô. Não, mas eu tô chegando até meia hora. Eu tô chegando de verdade. Ai, mano. Esse cara é muito rápido, mano. O cara tá me pressionando eu aqui, velho. Os caras tão brincando com o Mike. Não, tão brincando comigo aqui, velho. Não tem ninguém, mano. Cadê meus anjos da guarda, velho? Mano, o que é ele aí? Chegou, mas é pra chegar neles, né, Nimi, não. Os caras tão invisíveis, mano. Os caras tão usando o pendive da nebia. Olha lá, mano. Olha, velho. O Gabriel tá me macetando aqui. Cês não tão vendo, mano. Eu tô indo, velho. Olha aqui. Olha aqui. Como é que cê tá vendo isso, velho? Olha pra cê ver. Ó, meu carro já tá dando de lado. Tô precisando um bombolinho. Tá ré, mas tá ré. Tô travando o Pepe. Tô travando o Pepe. Vai, vai, vai. Trava aí, trava aí, mano. Trava aí. Pô, ele fica invisível. O que que é isso? Tô chegando aí pra ajudar. Ai, Pepe. Bota aqui, Zéu mesmo. O Jeep também tá correndo. O Jeep tá correndo aí. Mano, eu tô tentando pressionar o camarada aqui. Olha lá. Tomei outro, ó. Como é que cês deixou eu tomar um totó desse, velho? Eu tô tentando trovar o Pepe, mas ele não... Não vai lá, não vai. Não tô feio. Essa mercê dele é pesada. Essa mercê dele é pesada demais. É, mano. O Camaro não tá peidando. Aê, mano. Pô, mano. O cara tá judiando de mim, cuspindo na minha cara. Que cês não tão fazendo nada, viado. Fez um perdeu o ponto, hein. Fez um perdeu o ponto. Tô chegando, tô chegando. Olha lá, mano. Fez um perdeu o ponto. Pô, mano. Tô tomando a macetada aqui, velho. Como é que eu dá ré? Nossa, coisa. Não sei o nome. Mano, eu já tô com 100% de direção, velho. 95% de motor. Não, o cara tá invisível, mano. Cadê o Michael? A gente tá aí sem o Michael, gente. Tá um pouquinho pra lá. Ah, foi de checkpoint, mano. Pô, mas eu vou acabar com o meu rolê assim, mano. Pô, véi. Aí, mano. Olha, véi. Eu não tenho anjo da guarda, véi. Anjo da guarda aqui é só de enfeite. Ai. Ó, de jeito aqui dá pra chegar, hein. Dá pra chegar. Cê só não pode deixar ele bater de novo, véi. Pô, mano. Pô, mano. Aí não, aí tá vai cair o meu rolê, véi. Aí vai cair o meu rolê, hein. Pra eu ver quanta tá de motor. 95 ainda. Tô preservando o meu motor. A direção já tá 100%. Não, vai cair daqui. Aí, mano. Ó, mano. Ó, aí, véi. Ó, mano. Por que vocês não fazem uma parada comigo aí, véi? Pô, mano. Mano, os caras não sabem trabalhar, não, véi. Os caras tá ganhando. Ó, mano. Vem juntinho comigo. Vem juntinho comigo, Zetinho. Pelo amor de Deus, Zetinho. Vem comigo, mano. Aí. Entra pra dentro de mim assim. Isso. Isso. Isso aí. Faz uma tabelinha todo mundo aí, mano. Pô, mano. Eu não cheguei nem na ponte, véi. Sacanagem. Vai bater de novo. Vai bater de novo. Vai bater de novo. Vai bater de novo. Isso. Isso aí. Protege. 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 Vai, vambora. Assim não vai. Assim não vai. Vambora. Tamo usando o bug do jogo. Os caras tão usando o modo girar ali, ó. Não sai de dentro, não. Não sai de dentro, não. Isso. Fica assim. Vai que nós chega. Carazinho. Os caras tão usando o modo girar ali, pô. Mano, não sai de pé de mim, pelo amor de Deus. Ah, ferrou. Pô, mano. Aí não. Não, não sai, não. Quero atirar aí. Tirem de dentro. Boa, 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 boa. 100%. Agora vem, Michael. 100%. Vai, Michael. Eu vou te burrar. Não, eu tô sem mentira, véi. Eu vou demitir esses anjos da guarda tudo, ó. Não tem mais, não. 100% de motor, 100% de direção, 95% de embreagem, transmissão. Já era, véi. Já era. Morreu. É, morreu, mano. Ô, mano. Meu primeiro anjo da guarda, galera. Infelizmente. Eu não consegui, tá ligado? Deu 100% em quase tudo. Agora que os mano tá me protegendo. Ó, pra você ver que doideiro. É. Depois que deu PT, tá todo mundo aqui dentro do meu carro. Mas tá valendo. Mano, um forte abraço pra vocês. Deixa aqui nos comentários quem pode ser o próximo fugitivo. Eu, infelizmente, tomei bucha nessa, mas quem sabe eu faça o próximo, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Até babei. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Tchau!